A gente abre essa edição para falar da transferência do pronto-socorro municipal do bairro Santana, em Aracatuba, para um novo lugar. A repórter Jéssica Tábuas está acompanhando todo esse caso desde manhã e ao vivo tem as informações. Jéssica, bom dia para você. Qual é a previsão da Prefeitura para que o PS comece a funcionar, a atender aí no novo prédio? Bom dia para você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. É de até 120 dias, segundo a Prefeitura. Mas antes disso, um chamamento público será divulgado para as organizações interessadas em gerir o novo pronto-socorro. A partir disso, uma licitação vai começar. Bom, eu estou aqui ao lado da Secretária de Saúde de Aracatuba, Carmen Silva, para dar mais detalhes sobre esse assunto para a gente. Bom dia, Secretária. Bom, por que ter escolhido aí o atual prédio onde funciona o Hospital Santana e não por outros prédios públicos que já estão prontos na cidade, como o das UPAs, por exemplo? Porque esse prédio, ele consegue dar vazão a todo atendimento necessário, com maior complexidade, a localização dele, permitindo acesso rápido, porque aí também vai o SAMU. Então, ele seria a nossa referência em urgência e emergência. Qual o motivo real dessa mudança? Nós temos hoje a estrutura do pronto-socorro, quem foi esses finais de ano, esse tempo de chuva, se deparou com situações lá de infiltração, de inundação, que nós tentamos arrumar uma sala e acontece na outra devido à infraestrutura dele, que não permite nós continuarmos com o atendimento neste local. Então, precisamos de uma situação imediata para um novo atendimento com maior complexidade, porque nós aumentaremos os serviços a serem oferecidos. Bom, e quais critérios aí serão avaliados nessa licitação que vai começar? Todo chamamento público, nós estamos terminando o edital, ele tem preço, mas principalmente a questão técnica e a capacidade de gerenciamento para dar. A qualidade e a produção que nós entendemos como sendo as de qualidade que devem ter um atendimento para a nossa população. É certo, então, secretária, muito obrigada pelas informações. E olha, o novo pronto-socorro também terá mudanças nos serviços oferecidos. A unidade contará com dois aparelhos de raio-x, exames laboratoriais, atendimento com pediatria 24 horas e farmácia. Além disso, o SAMU também passará a atender neste novo local. Casa Grande é com você.